Música Criar os filhos nem sempre é tarefa fácil. E num dia de estresse, diante de uma pirraça daquelas, depois de esgotados todos os argumentos, a palmada pode parecer a única saída. A agressão física pode acontecer em casos extremos ou fazer parte da rotina, com o objetivo de ensinar e impor limites. De uma forma ou de outra, é possível afirmar que a palmada está presente em grande parte dos lares brasileiros. Mas o que vamos mostrar no programa de hoje é que é possível sim educar sem bater. Então fique ligado e reflita você também sobre uma nova maneira de formar os cidadãos e a sociedade de amanhã. Música Olá, eu sou Márcia Oliveira, coordenadora da campanha nacional Não Bate Eduque e venho conversar com vocês sobre a palmada e a possibilidade de uma educação não violenta. Você apanhou na infância? Não. Eu já. Do meu pai, quando era criança, né? Quando você apanhava? A minha mãe me batia quando eu fazia algo errado. Quando eu fazia pirraça, alguma coisa assim. Quando eu fazia bagunça. Quando eu fazia algum tipo de arte. Você acha que isso foi válido para a tua educação? É, me endulcou, né? Em certas coisas sim, porque eu era muito agitada, entre aspas. Por quê? Porque eu ainda faço algumas bagunças. Para mim foi. O homem que eu sou hoje foi graças às palmadas que eu levei da minha mãe e do meu pai. E a senhora tem filhos? Tenho. Já bateu neles? Não. Não houve necessidade, né? Conversando. Muita coisa. Apanha até hoje. Quando precisou, apanhou. Eu tenho dó de bater. Geralmente eu ponho mais castigo. Tiro as coisas dela. Se arrependeu já alguma vez de ter batido? Não, porque hoje eles são muito bem educados. De me arrepender algumas vezes. Já deu uma coça no meu filho umas vezes que ele ficou marcado e eu me arrependi. E depois a gente fica triste, muito triste. A palmada é válida ou não? Eu acho que tem horas que a criança tem que ter um limite, sim. É, tem horas que você precisa dar uma palmadinha, mas não precisa você bater. Não, eu acho que uma repreensão, assim, uma agarração, agarrar um pouquinho a seu braço e tal e conversar bem de frente, olho no olho. Tem muitas crianças que só em você olhar, ele já te atende, mas já tem outras que você olha, ele não esquenta muito. Você dá uma palmadinha para ele olhar para você. Às vezes a criança vai pegar alguma coisa, vai falar, não pode, vai de novo, não pode, não pode, para não se machucar, né? Mas é, palmada, aquela palmadinha direta, não pode. É educação, né? Não tem nada a ver hoje esse negócio de você não poder bater em filho, não é espancar, não é acabar com a criança. Mas eu acho que serve para corrigir alguma coisa. Eu entendo, minha mãe, mas não coloque ele em prática, não. Ela tem vantagem por ser a mais rápida, mas nem sempre é a mais, a mais, a mais precisa. Eu acho errado bater no filho, tem que conversar com ele direito, tem que ter uma conversa, porque se bater nele, ele vai ser violento quando crescer. Se a gente não bate, a vida bate. Olá, Márcia, como vai? Tudo bem? Olá, Marciela. Prazer estar aqui para conversar sobre esse tema tão necessário. Pois é, tão necessário, né, Márcia? E tão polêmico. Fiz questão de abrir o nosso programa, até antes aqui da nossa conversa, com esse povo fala, que traz diversas opiniões, né? Opiniões muito variadas. E eu queria chamar a atenção para duas frases que a gente escuta ali, que é uma, se a gente não bate, a vida bate. E o homem que eu sou hoje é graças às palmadas que eu levei. O adulto que na infância apanhou, ele tende a também usar o castigo físico quando ele tem filhos? É, na verdade, as pesquisas mostram que sim, né, porque a violência é um comportamento aprendido. E que se ele teve essa estratégia, né, educativa no processo dele, quando criança, é o que ele conhece, o que ele vai normalmente reproduzir. Mas tem, assim, gente, por exemplo, como a minha mãe, que apanhou muito na infância dela, ela conseguiu superar e não utilizar. Eu nunca apanhei na vida. Então, assim, quando a gente fala, e as pessoas, né, os adultos, às vezes comentam muito isso. Eu sou uma pessoa de bem porque eu apanhei. E a gente comenta, ao contrário, dialoga com eles o seguinte. Na verdade, você é um homem de bem, apesar de ter apanhado, porque teve atenção, carinho, cuidado, né, afeto. Teve outras questões que contribuíram para você ser a pessoa que você é. Não necessariamente ter apanhado, né. Então, é isso que a gente quer trazer de reflexão para a sociedade brasileira, né. Não é necessário, e as pessoas, às vezes, confundem muito a questão da disciplina, da autoridade, combater com o uso da força física, né. O que me impressiona ali também, assim, em algumas falas, né, é que tem uma pessoa que fala, não, você pode bater, mas não é espancar. Aí a outra fala, não, é bater. Quer dizer, isso é muito subjetivo, né. Eu fico com a impressão de que, para você errar a mão, é muito fácil. No momento de raiva, né, no momento em que se está mais alterado, o tapinha, que muitos acham que é inofensivo, pode virar uma surra muito pesada. É, exatamente. O que a gente diz primeiro, que é um direito da criança crescer, como todos nós, né. Se nós temos, como adultos, né, o direito à integridade física, as crianças também têm. E elas são as mais frágeis, né. Então, o que a gente quer trazer com isso? Primeiro, que é uma questão cultural, né. Então, assim, né, as coisas são postas, às vezes, né, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, né, que a disciplina e os limites são postos a partir da violência física. E a gente quer trazer, primeiro, a reflexão de que isso compromete o desenvolvimento da criança adolescente, né. A partir, também, do descontrole do adulto, isso pode ficar muito mais forte. E o que a gente vê, né, quando uma família que só tem essas estratégias, que só usa, que a criança apanha todo dia, cada dia ela tem que aumentar essa gradação, né. Porque o que a gente fala que é muito importante é que a palmada não ensina o que é correto. Às vezes, como um dos entrevistados falou, às vezes interrompe ali, tem um efeito que parece ser, né, imediato. Só que ele não ensinou, na verdade, por que que, né, primeiro assim, você tem que entender por que que você, né, o que te levou a bater na criança, né, normalmente é um comportamento inadequado. Mas você ensinou o que era certo? Né, às vezes, né, e aí muitas das vezes também acontece assim, a criança deixa de fazer aquele comportamento na frente do adulto, porque sabe que vai apanhar. Mas quando o adulto não está, ela continua, porque ela não aprendeu, não teve o aprendizado do que era correto. E eu tenho, eu fico achando que hoje um número menor de famílias usa esse recurso, né, porque antigamente não se discutia, não se refletia sobre isso. Mas, por um outro lado, ela não está ligada à classe social, né, como é que vocês da rede enxergam isso? Como é que está distribuído? Na verdade, a gente fala que essa é a violência mais democrática, porque ela perpassa todas as infâncias. Não importa, né, de qual classe social, isso é uma recorrência, né, na sociedade brasileira. Na verdade, minimizou, né, se nós formos conversar com nossos avós, bisavós, a violência era muito mais contundente no passado, né, usavam-se instrumentos, inclusive, inclusive tem relatos de chicote, né, tamanco, né, por exemplo, nós que somos de famílias portuguesas. Então, era mais contundente. Hoje em dia se usa mais a mão e o chinelo, né, para cometer, né, para bater nas crianças, mas ainda é bastante frequente, né, os dados do Disque Sem mostram que é uma das violências mais recorrentes com relação à infância. Disque Sem é a denúncia, né, que se faz por conta disso. E quais são as consequências para a vida da criança que apanha? E aí eu digo ali, para aquele momento mesmo da infância, essa criança, como é que ela se torna, depois que a palmada, a agressão física, passa a fazer parte da rotina da família? É, a gente fala que, né, o uso dessa violência física, ela compromete três âmbitos. Tanto da criança, ela, primeiro que ela pode trazer efeitos, né, assim, marcas, né, quebrar ossos da criança vai depender muito da força que a pessoa utiliza. O medo, né, a criança acaba tendo medo daquele adulto que deveria cuidar e amar, né, e também a introjeção de que a violência, ela é possível de ser usada em vários casos. Então, muitas das vezes, a criança, depois que vai para a escola, com os irmãos ou amigos da rua, né, usam essa violência também porque vira uma forma de se comunicar. Para a família, porque a maioria dos pais com quem a gente conversa, ela diz assim, ah, às vezes eu bato e uma das mães até falou que se sente culpada, fica triste. Então, tem essa coisa também, às vezes, porque perde a paciência, acaba usando dessa violência e se arrepende e para a sociedade, porque o que a gente está construindo? Por que nós somos uma sociedade tão violenta? Da onde nasce isso? Da gente achar que a violência, ela é um instrumento para resolver muitas das questões. Na verdade, a gente já está aprendendo isso do berço, né? Já cresce com essa violência e reproduz essa violência. Mas é tão difícil, né, Márcia? Assim, eu até queria, eu acho que a gente está nesse caminho também, acolher também um pouquinho esse pai e essa mãe que num momento de raiva, num momento em que perde a cabeça, usa essa agressão como recurso e depois se arrepende porque a gente sabe que educar, como eu falei lá no início, não é mesmo tarefa fácil, né? A gente acumula diversas funções, às vezes está mais estressado. Queria acolher também um pouquinho esse pai e dar a ele e a essa mãe a possibilidade de entender, então, quais seriam as alternativas. O que fazer, por exemplo, Márcia, nesse momento que a raiva está lá em cima, a criança não obedece, o que você aconselha? Como é que a gente deve fazer para manter a calma? O principal é controlar a raiva. A gente ter, primeiro, objetivos de longo prazo, porque, como você falou, o processo educativo é realmente muito demorado, complicado, requer muita atenção e tempo que a gente tem cada dia menos, né? As famílias aí têm que dar conta de tantas coisas. Então, entender que a criança também precisa da sua atenção, compreender que os fatores externos, estresse, trânsito, dificuldade no trabalho, compromete o seu estado de espírito e isso pode fazer com que você perca a paciência muito mais fácil. Então, você entender isso também já é um fator de proteção e buscar apoio, ajuda. Às vezes as pessoas usam esse método porque foi assim que elas foram educadas. Então, hoje em dia tem várias publicações, a gente tem vários autores no Brasil que trazem muitos elementos para a gente trabalhar e, principalmente, usar a ferramenta mais maravilhosa para educar uma criança, brincar com ela. E, às vezes, é uma coisa que dá tanto prazer, né? Tanto para a criança quanto para o adulto, estreitos laços afetivos e é na brincadeira que a criança vai aprender os limites, aprender a ganhar e a perder, trabalhar com a frustração. Então, assim, brincar com a criança, eu acho que é uma das ferramentas principais nesse processo. Sabe o que eu faço lá em casa? Às vezes, quando eu tenho um filho de 6 anos, quando a situação está bem incontrolável e eu, que estou muito irritada, eu saio de cena. Também. Falou, opa, vem alguém me substituir. Então, entra o marido para ajudar. A gente meio que faz esse acordo, né? Quando um está mais impaciente ou sem cabeça, teve um dia mais estressante, para a gente se revezar, porque somos humanos, né? E isso, às vezes, acontece, a gente ficar mais estressado, não saber lidar com uma determinada situação, né? Agora, uma pessoa que usa a palmada como recurso, né? A agressão física. É possível, então, mudar esse padrão? Digamos, depois de assistir a nossa conversa, o que ela deve fazer? É válido conversar com essa criança? Na verdade, sempre é possível, né? Até hoje, eu usei dessa estratégia. Se eu tenho, primeiro, eu tenho que ter uma decisão. Eu, daqui em diante, eu vou fazer diferente, vou buscar outras estratégias. A gente tem visto que muitas famílias têm conseguido corromper esse ciclo e deixar de usar essa estratégia. E é importante buscar informações, ter informações, por exemplo, básicas sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente, o que esperar, às vezes, nós adultos esperamos demais da criança. E, às vezes, quando ela não corresponde àquela expectativa, a gente acha que ela está enfrentando, está fazendo de propósito. Nós, o dia eu estava no refeitório, tinha uma mãe, a criança querendo comer, ela dando na boca, e lá naquele impasse, e a mãe beliscando a criança para ela se comportar, que era um ambiente público. E eu perguntei, o que ele quer? Devia ter um ano e meio, a criança. Ele quer comer sozinho. Por que você não deixa? Porque suja. Enfim, sujar o ambiente, quando a criança está aprendendo a comer sozinha, que é super necessário que ela aprenda, de fato, é super natural. Então, assim, a gente sabe que vai ter essa dificuldade, prepara o ambiente, bota um jornal, ou usa uma toalha daquela plástica que é fácil de limpar. Então, você já sabe o que esperar da criança, a necessidade, principalmente, dessa criança, e como que eu posso minimizar o trabalho que vai ter depois, sem ter que usar de uma violência que era totalmente absurda naquele momento ali. Mas e quando ela faz uma coisa errada? Quando ela ultrapassa os limites ou desobedece? Como é que você vai ensinar a ela? Porque você vai dar algum tipo de punição, mas não pode ser um castigo físico. O que você sugere? Quais são as formas? Existem várias sanções que podem ser utilizadas, e algumas famílias já utilizam, por exemplo, como deixar de ver televisão, programa, ir ao cinema. Tira alguma coisa que ela gosta. Tira alguma coisa que ela gosta. Mas eu acho que o que é mais importante é, antes e sempre, conversar muito com as crianças. E estabelecer as regras e limites conjuntamente. O que é a sua responsabilidade? O que é minha? Se a gente não cumprir, o que acontece? Então, ter esse ambiente onde o diálogo é possível todo o tempo, e as pessoas, as crianças também se sintam à vontade de chegar, de trazer suas inquietações, suas dúvidas. Mas isso também vai construindo um ambiente muito mais harmonioso e favorável entre os pais e os filhos, né? E o tal do cantinho do castigo? É, o cantinho do castigo, que a gente tem visto agora, que funciona. Mas tem gente que está usando essa metodologia muito cedo. Não adianta usar o cantinho do castigo com crianças com menos de 3 anos de idade. Então, botar uma criança com um ano e meio no cantinho do castigo, para ela pensar, o cérebro dela não está suficientemente desenvolvido para ela pensar como a gente imagina que ela vai pensar. Então, assim, também saber um pouco, então, por isso que é importante saber o que esperar e quais são as fases de desenvolvimento da criança em cada etapa da sua vida. E ter muita paciência. Paciência, né? Exatamente. Essa é a chave da questão, a paciência. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, Márcia, e daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai falar sobre a lei Menino Bernardo, que inicialmente ficou conhecida como lei da palmada. O que ela diz sobre o castigo físico? O que deve acontecer com quem bate em crianças? Você vai ver. Continue ligado. Estamos de volta e a conversa de hoje é sobre a palmada. E a nossa convidada é Márcia Oliveira, coordenadora nacional da rede Não Bata, Eduque. Márcia, a gente entendeu os efeitos do castigo físico, né? Quais são as alternativas à palmada? Agora eu quero trazer essa nova lei, que inicialmente ficou conhecida como lei da palmada, depois foi batizada como lei Menino Bernardo, né? Ela foi aprovada em junho desse ano. E lembrando, Bernardo foi a criança de 11 anos que lá no Rio Grande do Sul foi assassinada e os suspeitos são a madrasta e o pai da criança. Vamos dar uma olhadinha? A gente tem um depoimento que é de uma advogada e vai falar um pouquinho da lei. Depois a gente comenta. Vamos lá. A lei que foi chamada já de lei da palmada e depois foi sancionada como lei do Menino Bernardo, que é a lei 13.010, é uma lei que tem um fundo bastante educativo. Ela veio para preencher uma lacuna que existia entre não usar qualquer tipo de violência e usar um pouco de violência, seja ela física, psicológica ou moral, no processo educativo das crianças e adolescentes. Se a ação for para efeito punitivo, apenas punitivo, ou se ela for feita, digamos, com boas intenções, a efeito disciplinador, não importa. O fato é que não pode utilizar nenhum tipo de agressão física, ainda que a mais leve e suave possível. E aí a lei continua, ela diz que se tiver qualquer tipo de sofrimento para a criança ou uma lesão. Ela proíbe definitivamente o tratamento cruel e degradante. Ela pode resultar em humilhação ou em ameaça grave, quer dizer, não precisa chegar a usar o castigo físico, mas se ameaçar, assim, vou usar o castigo físico, aí é considerado um tratamento degradante. Ou então que ridicularize a criança. As consequências, elas são, podem ser advertência aos pais ou a quem utilizou o castigo. Pode ser encaminhamento da criança, tratamento especializado, obrigatoriedade de encaminhamento da pessoa que usou o castigo ou das pessoas, que às vezes é a família ou é a escola. Na verdade, a lógica é uma lógica igual a do adulto. Um adulto não pode bater no adulto porque uma criança pode sofrer o castigo. Ela tem a intenção hoje também de, mais do que tudo, sensibilizar a população para alguma coisa que não é mais aceita na nossa sociedade. A vida real, no dia a dia, é muito desafiadora e a gente tem medo, muitas vezes, de errar na mão, ao contrário, de não educar. Eu vejo essa lei como um pé-teleco, um impulso inicial para o adulto realmente aprender a ter outra forma de lidar com os desafios educacionais que as crianças trazem. É interessante o que ela fala, né? Porque, de fato, havia uma lacuna. Porque a gente já tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Penal, que vão tratar desses casos mais pesados, né? De agressão. Mas essa palmadinha e o tapinha educativo e dito como inofensivo, ele não era tratado, né, Márcia? Eu acho, assim, o grande potencial da Lei Menino Bernardo, primeiro é o que a advogada fala, é de trazer a reflexão aos adultos. Porque é uma coisa que a gente está construindo e, assim, por exemplo, nós mulheres brigamos tanto pela questão da Lei Maria da Penha, que é tão importante. Então, perceber de que a mulher não tem que sofrer qualquer tipo de violência está na hora agora de a gente perceber que as crianças também têm esse direito. Eu acho que a lei tem um cunho muito importante, que é o preventivo, né, que todas as medidas, ela contribui para que nós adultos, né, que seja no papel de pai, educador, cuidador, né, de que a gente esteja, a gente consiga romper com esse ciclo se a gente usa da violência física para educar, né, e construir uma sociedade mais pacífica. Na verdade, eu acho que é isso que é o olhar da lei, isso que ela traz, né, garantir o direito da criança e tornar a sociedade menos violenta, né? É, eu fico só pensando como é que é isso na prática, porque é difícil você comprovar um castigo físico que não deixe uma lesão, não deixe uma marca, né? E esses pais deveriam ser encaminhados, talvez, ao Conselho Tutelar, né? Não sei como é que é, queria até que você explicasse um pouquinho isso, mas não havendo a comprovação, fica complicado, né? É, na verdade, o que acontece, às vezes, as pessoas podem denunciar até mesmo a criança, né, como o próprio menino Bernardo, foi buscar apoio e acabou que não conseguiu, infelizmente. Mas eu acho que, principalmente, é mover a sociedade na busca de outra alternativa. Eu acho que esse é o ganho principal. E os profissionais dos conselhos tutelares, né, dos CRAs, dos CREAs, né, da rede de apoio à infância, eles estão se mobilizando para trabalhar preventivamente essas questões com a família. Mas são eles que são acionados quando há uma denúncia, né? Exatamente. Principalmente o Conselho Tutelar, que tem que investigar, e se caso aconteça, ele teria que encaminhar para uma daquelas medidas previstas na lei. E a Rede Não Batedu, que faz um trabalho muito forte com esses profissionais, né, essa perspectiva de sempre trazer para as famílias uma nova possibilidade. E, Márcia, o que acontece após essa denúncia? O que acontece com essa família, com esse pai, com essa mãe, que agride de forma rotineira, né? Qual é, o que é previsto nessa lei? É, na verdade, assim, a gente ainda não tem muito levantamento do como está, tem seis meses, né, praticamente, da lei aprovada das denúncias nesse sentido. Mas não há uma punição para isso. Na verdade, é sempre na perspectiva preventiva, né, de fazer com que os adultos interrompam essa questão. Previsão, inclusive, tem até a previsão, por exemplo, de encaminhamento a programas, né, de geração de trabalho e renda, né? Porque, às vezes, né, o que a gente fala de fatores de risco, às vezes é um problema financeiro, emocional, uma separação, o que faz com que a família, né, fique ali um pouco mais sensível e utilize mais essa violência. Então, como que a gente pode apoiar a família em romper esse ciclo e buscar outras estratégias? Eu acho o fundamental dessa lei, por isso que a gente, né, até quis muito que ela fosse aprovada, nessa mudança de perspectiva preventiva e educativa. Não está punindo, né, você está educando e acolhendo. Perfeito. A gente está chegando ao finalzinho. Mas, fala para mim, dá um panorama rápido, como é que é em outros países? Isso também é discutido, isso também está nas leis, essa proibição ao castigo físico? É, a gente já tem, se eu não me engano, 41 países no mundo com leis, né, que proíbem os castigos. O primeiro foi a Suécia, há 35 anos atrás, e na América Latina nós já temos sete, né, com leis. Então, eu acho que, assim, o convite da rede, desse movimento, que tem um movimento mundial, é que é possível fazer diferente. Primeiro que, né, as crianças têm o direito, assim como nós adultos, de não sofrer qualquer tipo de violência física. E também como que a gente, né, amplia, né, essa possibilidade do afeto, do diálogo, da comunicação, né, a gente está contribuindo para uma harmonia familiar também, né. Então, esse é o potencial da Lei Menino Bernardo. Bom, Márcia, bom te escutar, e tomara que a gente consiga contribuir com essa nossa conversa também, para essa mudança de padrão, né, da educação. E lembrando, né, gente, que a criança, ela vai errar de novo. Eu vejo isso muito lá em casa, né, às vezes a gente se frustra. Poxa, mas eu já ensinei. Sim, mas é o que você estava falando de esperar o que ela pode te dar naquele momento de desenvolvimento dela. Ela vai errar e ela precisa ser chamada de atenção novamente, você vai ter que ter paciência, né, vai ter que ter carinho e amor e afeto também ao passar essas informações para ela, dizer o que é correto. E é dessa forma que dá certo, né, eu vejo uma grande mudança lá em casa, viu, quando a gente parou de usar os tapinhas ditos inocentes e começou a dialogar e a conversar. Exatamente. O potencial e, assim, a mudança na criança, né, mesmo que você tenha usado até hoje de manhã, nessa estratégia, se a partir de agora você muda, ela é visível. Muito rápido, assim, em pouco tempo você já vê como muda esse processo, né, da relação e do afeto, do diálogo, de um comprometimento muito mais forte entre o vínculo dos pais com os filhos, né. É verdade. Muito obrigada, Márcia. Até uma próxima. Obrigada. O programa de hoje termina aqui, mas se você tem alguma sugestão de tema, manda para a gente, envie para ligado, arroba canalsaude.fiocruz.br ou então ligue para o 0800 701 8122. Você também pode falar com a equipe do programa pela nossa página no Facebook, é só curtir e participar. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde, hein. Eu espero você. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho